Salve galera, beleza? Diego na área. Hoje eu mostrei um deck para formar o Crawler com o Jaden, ok? Então, vamos que vamos. Temos aqui o Jaden. Com a habilidade Hora do Duelo, ok? Aqui. Olha só, temos aqui, ó, dois Canguru Ds. Temos três Terra Fusão Selada, ou seja, ele é um monstro tipo rocha. Terra, então assim, ele usa tanto a poligilização e tanto o efeito dele. Para trazer o Grande Mestre, ok? Temos a Deusa com o Terceiro Olho, o Vassalo do Corveiro, Grande Koala, temos dois para... Temos um Hiroko, também é opcional, Fragmento da Ganância, temos dois Ataque Unido, Controle Prismático, botei três Controle, porque tem que ter bastante defesa nesse deck. Temos a Flecha Antimágico, Passagem Secreta, Maldição de Anubis, Tufão de Itaqua e o Mestre de Oz, ok? O Mestre de Oz é a chave do deck, ok? Então, se tiver ele, é praticamente GG contra a Máquina, ok? Então, vamos que vamos. Vamos lá, olhar o replay, ok? Ok, vamos lá, olhar o replay, ok? Aqui. Replay Duelos, ok? Jaden vs Crowley, ok? Assim, ó. A primeira, você deve levar a primeira porrada, hein? No mínimo 1500, ok? Como ele tem um monte de 1600, a primeira porrada já leva. Mas assim, é sempre bom você começar... Olha só, geralmente tá começando. Porque vai botar dois monstros, então, além disso, você tem que ter uma defesa no campo. Ó, já veio o combo, ó. Um controle e dois monstros pra fusão. Ok, já botou uma equipe ali, beleza, sem problema. Ó, coloquei uma defesa. Usei o controle no boneco dele, ó. Ó, ele atacou, agora eu posso usar a habilidade. Hora da fusão. Chama a polinização, ok? Ó. Trago o Mestre de Oz pro campo, ó. Então, assim, é bom ter todas essas cartas, porque... Você consegue facilmente trazer o Mestre de Oz, ok? Com a habilidade do Jaden. Ok, fica com 1000 pontos de vida. Botei mais um controle, caso eu traga um monstro dele de 3000, né? Que é muito chato com esse monstro. Ok, ó. E assim vai passando. Assim, ó. Eu só tenho um fragmento de H nesse deck, porque... Tem que colocar muita defesa mesmo. Tem três controles, uma Maldição de Anubis e um Tufão de Itaqua. Então, assim, tem cinco defesas, ok? Tem que ser assim. Porque se vir... É... Ah, dois fragmentos na mão gera. Fragmento não pode vir primeiro. Então, temos ali, ó. Ele vai trazer o monstrão dele. A besta do mecanismo antigo. Beleza. Sem problemas. Ok, mandei pra defesa. Usei o fragmento. Ó, ele usou o Gravitado Zero, que é muito chato. Ok, botou em defesa. Então, sem problemas. Ó, esse deck é meio demorado, entendeu? Mas ele funciona. Funciona se você vier com o combo na mão, claro. Que nem todo deck é 100%. Mas ele... Funciona muito bem. Pra quem não tem o Irmão Paradox, aí é o Hellboy, ó. Pra você, hein. Use esse deck do Jaden, ok? Botou o Golem Mecanismo antigo. Sem problema. Já usei a Maldição, por usar, né? Pra não tirar dano dele. Ok. Use o Ririou, que é só pra ganhar mais pontos. Então, esse deck aqui, ó. Ele faz até mais de 7 mil pontos, ok? Então, ele não chega a fazer 8 mil. Só se você colocar tudo, carta prismática, ou tudo, carta brilhante. Mas ele não chega a fazer... 8 mil não, ok? Ok, ó. Coloquei a... Como tem uma carta, coloquei uma carta em uma defesa. Pra usar o ataque ninho depois, ó. Ok, ó. Pra poder fazer mais 10 mil. Se não, não faz. Pelo menos 2 ataques unidos, né? O ataque unido, praticamente, todo mundo já tem, né? Porque teve o evento agora. E ele já tava dando um ataque nele, pelo menos. Ok, e é isso aí, ó. Ele faz até 8 mil, no máximo. Então, é um deck que... Só de 7 caixas, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar o vídeo e assistir as lives, né? Tem, geralmente, as madrugadas, ok? Um abraço, pessoal, e... Fui!